Nessa noite eu estou incomodado com algo no coração em relação às nossas vidas. E embora nós tenhamos, nós demos aqui uma oferta, a oferta que Deus está querendo nessa noite, na verdade não é dinheiro, não é algo material. A palavra que me veio durante a adoração foi a palavra que eu li de Isaías. Quando ele estava diante do Senhor e vendo a santidade do Senhor e vendo tudo o que estava acontecendo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as águas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto. Com duas cobriu os seus pés. Com duas voava. E exclamavam uns para os outros, dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do Limear se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois da sua santificação, Isaías disse Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje o Senhor está querendo uma outra oferta. Eu não creio que nós podemos ver a santidade de Deus Sem entender que nós fomos comprados. Conforme a passagem que eu li em Apocalipse Jesus comprou com seu sangue os que procedem De todas as tribos, povos e nações. Hoje a oferta que Deus está querendo Não é teu dinheiro É você Você foi comprado Você não pertence mais a você mesmo Nós colocamos essas caixas aqui na frente hoje Como se fosse gasofilácio Eu creio que hoje Deus está Trabalhando na vida de pessoas E você já está sentindo atraído Mas com a ideia de que Eu tenho que dar minha vida para fazer o que Deus quiser que eu faça Hoje Deus está fazendo alguns comissionamentos Algumas pessoas estão ouvindo sobre outras nações Algumas pessoas estão ouvindo sobre profissões E Deus está confirmando Mas você está ouvindo Eu te quero A voz do Senhor dizendo Eu te quero como sacerdote Eu te quero como sacerdote Eu te quero como sacerdote Nesse lugar A medida que eu estou pregando Você pode vir Você é a oferta Se Deus falar com você Você é a própria oferta Estou aqui Senhor Eis-me aqui Envia-me a mim Porque Eu tenho visto sua santidade O que o Senhor quiser Eu dou Você pode se colocar dentro das caixas Coloca-se dentro A oferta sou eu Senhor Agora isso não pode ser Nessa noite Isso não pode ser Um passo Que você está dando Que é Um passo de entusiasmo Porque sobre ofertas Vivas Deus manda fogo Jesus uma vez Em Marcos 8 Jesus uma vez Convocou a multidão E também convocou Seus discípulos Interessante que ele convocou A multidão e os discípulos Diante do que ele estava Para dizer Ele olhou para os próprios discípulos E para pessoas Que não estavam andando ainda Junto dele E ele disse Se alguém quiser vir Após mim A si mesmo Se negue Tome a sua cruz E siga-me Isso não pode ser um passo De entusiasmo Porque Ao negar a si mesmo A si mesmo Você está colocando Suas vontades Os seus sonhos Suas ambições No altar Até aquilo que você Tem dito até hoje Eu não quero fazer Senhor Eu não quero ser isso O medo que você tem De Deus pedir algo de você Você precisa colocar aí Porque o Senhor é bom O seu amor dura para sempre O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Ele não iria pedir algo de nós Que seria ruim para nós A palavra diz que a sua vontade É boa, perfeita e agradável Ao negar-se a si mesmo Você precisa até negar Se abdicar Dos teus sonhos Dos teus desejos Das tuas vontades Das tuas ambições E até daquilo que você tem medo E você tem dito Eu não quero fazer Além do seu perdão É bom Eu não quero ser Eu não quero ser Se entendemos que Deus é santo Que Jesus é o Cordeiro de Deus Que nos comprou com seu sangue Nós não temos direitos a nada Nós não temos direitos a nada Ele comprou os nossos direitos Ele comprou o nosso passe Ele comprou o título das nossas vidas Nós que temos empresas, firmas Nós que demos algum trabalho Isso não é mais nosso Jesus comprou tudo isso com seu sangue Porque sem a obra dele em nossas vidas Tudo isso estava a perder Tudo isso A história do reino de Deus É repleta de testemunhos de homens e mulheres Que viram a santidade do Senhor E falaram Seja o que for Pai Eu quero fazer o que o Senhor quer Custe que custar Em Apocalipse a palavra diz que Os santos venceram Pelo sangue do Cordeiro Pela palavra do seu testemunho E também porque não amaram mais as suas vidas Do que ao Senhor As suas próprias vidas colocaram em jogo Pelo sangue do Cordeiro a quem enviarei quem há de ir por nós diz o Senhor nos nossos dias e com a mensagem falsa de prosperidade enchendo as nossas cabeças quem vai abrir mão para ir para as favelas? quem está disposto a dar sua vida por órfãos? quem está disposto a abrir a sua casa, o seu lar para receber uma criança rejeitada uma criança jogada no lixo um adolescente perdido onde estão os cristãos os que viram a santidade do Senhor que estão prontos a dizer Senhor abre o meu lar para receber um desabrigado abre o meu lar para receber uma criança abandonada dá-lo então de Ai, papai, ai, papai. Nesta noite, algumas pessoas que vieram aqui e que estão tratando com Deus, vão perder materialmente tudo o que tem. Mas ao perder tudo o que tem, vão receber tudo o que está nas mãos do Pai. O que Jesus disse, quem quiser, por salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma. Porque qualquer que, nesta geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim, e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele. Quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade, vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado o poder e o reino de Deus. Quando nós percebemos que Jesus derramou o sangue na cruz, porque Ele é santo e que nós não somos. Em seguida, precisamos perceber que aquele sangue foi o preço do nosso resgate. Isso significa que nós não temos mais direito. Se não nos entregar para aquilo que Ele quer. Teve uma vez na minha vida, uma hora, quando eu tinha entregado a minha vida para fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. E disse, Senhor, eu quero te servir. Estaria caminhando para uma outra profissão. E Deus disse, eu te quero. Como ministro, eu disse sim. Mais tarde, o Senhor especificou isso e disse, deixa sua família, o teu lugar é Brasil. Hoje eu creio que tem pessoas aqui que estão ouvindo o Senhor, em relação a nações. Eu não creio que estamos nesse lugar, nessa semana à toa. Estamos aqui porque o Senhor está nos lembrando das nações. Constantemente. Mas tem jovens aqui, tem pessoas aqui que precisam compreender o chamado de Deus. Há uma geração de Nazareus que Deus está levantando. Esses Nazareus são pessoas separadas para Deus. Que é o que significa a palavra Nazareu. Pessoas que estão dizendo, Senhor, eu quero saber a tua vontade. Porque eu quero cumprir a tua vontade. Não quero escolher. Eu já escolhi fazer a tua vontade. Apenas revela o que eu quero fazer. Me consagro a ti por essa razão. Porque eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, para que venha o teu reino. Sem ambição. Senhor, eu não preciso ser grande. Muitas vezes nós temos recebido palavras proféticas em que ouvimos a obra que o Senhor tem para ti é grande. E eu quero perguntar, o que é maior? O ministério como o de João Wesley, onde ele foi usado por Deus para iniciar uma reforma social na Inglaterra, através do avivamento que Deus trouxe pelo seu ministério. ou ser a mãe de João Wesley, que orou por ele todos os dias, e ensinou para ele a palavra do Senhor sem cansar. O que é maior? Não tem como medir. A obra que Deus tem para nós é grande, porque não há outra pessoa de quem Ele está pedindo essa obra. E se nós fizermos esta obra, contribui para aquilo que é maior que a vinda do reino. Se deixarmos de fazer, retardamos a vinda do reino. O que nós fazemos, ou deixamos de fazer, em relação à vontade de Deus, ou atrai o reino de Deus, ou retarda a vinda do reino de Deus. Essa separação que Deus está pedindo para esses nazireus, não é necessariamente para, entre aspas, o ministério. Pastorado, ser missionário, ser professor de seminário. Não. É ouvir de Deus o que Ele quer que você seja. Sacerdotes do Senhor precisamos, em todas as áreas, na sociedade. No reino de Deus não há separação entre secular e sagrado. Existe um chamado de Deus e um envio do Senhor. E se Ele quer que você seja um professor, na universidade, você tem que ser. E você tem que levar o reino de Deus e clamar que o reino de Deus venha para aquele lugar. Se Deus te der uma firma, você tem que clamar e ser um ponto onde as pessoas vão ver o reino de Deus naquela firma. Se Deus te colocar dentro de um banco, é para você ser sacerdote ali, para você clamar, venha Senhor o teu reino. A separação nessa noite não é separação para ir necessariamente para uma nação. É para você ser oferta. Eu quero, Senhor, perder a minha vida. Eu não quero mais determinar o que eu vou fazer. Eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Porque o Senhor, mostrando para mim, seja o que for, eu quero fazer. No outro dia eu falei, eu quero repetir. Muitas vezes eu tenho ouvido com tristeza quando jovens falam. Eu vou prestar vestibular. E se eu não conseguir, aí eu vou para o seminário. Por favor, não vai para o seminário assim. Não vai. Porque você será um profissional no ministério. Não vai. Há muitos homens e mulheres que estão à frente de igrejas hoje, que não foram chamados. Foi mais confortável ir para uma igreja onde tem um salário fixo e eles estão vivendo como profissionais num púlpito. Não precisamos de mais desses. Não tenta vestibular e se você não conseguir, vai para o seminário. Vai para o seminário se você tem convicção que Deus pediu, separa a tua vida, eu que te quero como ministro. E você tem convicção que Deus falou, vai para o seminário. Não precisamos do ministério profissionais. Precisamos do ministério os que já colocaram as suas vidas naquela cruz. Já morreram. Já não querem mais saber. Dessa vida, querem saber da vinda do reino de Deus. Tem pessoas que ainda não determinaram em relação às suas profissões, que vão topar essa profissão por causa de um chamado de Deus, de uma separação da parte de Deus. Essas pessoas estão procurando apenas uma vida boa. Não têm entendido que Deus está querendo usá-las. Deus está querendo estabelecer, constituir essas pessoas como sacerdotes. No hospital, na escola, no mercado. Você é sacerdote para o reino de Deus vir. E para algumas pessoas isso significa trabalho árduo, de estudo. Sim, Deus quer isso. Que você se prepare. Para outros significa que você vai abrir mão de tudo. Mas a questão é que temos que ouvir Deus. Negue-se a si mesmo. Senhor, eu abro mão. Eu abro mão. Sonhos, desejos, eu abro mão. Hoje em dia existe uma tendência, uma tentação para procurar projeção. Temos falado tanto nessa semana sobre a adoração somente a Jesus. Deus não está querendo nos dar um lugar de destaque. Onde nós vamos ser reconhecidos e receber fama e glória. Deus está querendo colocar nesses lugares homens como Daniel. Homens como José. Que não estão afim da fama e da glória. E sim querem usar esses lugares, essas posições. Para glorificar ao Senhor. Tem pessoas que Deus vai chamar para política aqui. Você não gosta. Mas deixa eu dizer algo. Deus não está procurando político crente. Deus não precisa de político crente. Ele precisa de político temente a ele. Nós não precisamos de um lobby. Diante de prefeituras. Diante de governadores. Ou diante do próprio presidente. Do congresso. Nós não precisamos de uma bancada evangélica. Para vir o reino de Deus. Porque até hoje o que mais se vê. São crentes mendigos. Diante dos políticos. Pedindo combi. Pedindo pedra. Pedindo areia. Pedindo ofertas. Para isso, aquilo, aquilo, outro. Como se a gente não servisse o rei dos reis. Que tem tudo nas suas mãos. Todo ouro e toda prata. E ao sermos mendigos. Na área política. Pedimos a voz profética. Para olhar. Para os políticos da nação. E dizer. Somente vai haver uma mudança. Quando houver a mudança de alianças espirituais. Sobre essa nação. Somente vai haver a mudança dessa nação. Quando Jesus Cristo for adorado. Nesta nação. Exclusivamente. Mas nós estamos lá pedindo. Mendigando. Deus está procurando homens tementes. Homens como Daniel. Que vão se levantar diante do rei e dizer. Eu não vou me comprometer. Você tem que saber que eu sirvo esse Deus. Exclusivamente. E só a ele eu glorifico. Só a ele eu adoro. E sabe de uma coisa rei. Andando do jeito que você anda. Você está levando a nação à ruína. Onde estão os homens tementes? Onde estão as pessoas tementes a Deus? Que estão prontos a arriscar as suas próprias vidas pelo reino. Ouvimos testemunhos recentemente. Em Moçambique está havendo um mover de Deus tremendo. Milhares vindo ao reino. Entrando no reino. Diariamente. Teve um grupo de pastores. Alguns desses pastores. Já ressuscitaram os mortos. Mas por causa. Do reino de Deus. Quando morreram os seus próprios filhos. Tiveram que enterrar. Os seus próprios filhos. Entenda que para o reino de Deus. Eles abriram mão de tudo. Outros. Para estar no mês de escola bíblica. Durante. Os enchentes que aconteceram. Nos últimos anos. Tiveram que. Caminhar. Dias. Para chegar ao lugar da escola. E quando chegaram num certo rio. Tiveram que atravessar esse rio. Mas eles sabiam. Que o rio estava cheio de jacaré. Com enchente. Eles tiveram que atravessar o rio. Com água no peito. Sete quilômetros de rio. Para atravessar. Deram as mãos. E entraram sabendo que eles podiam morrer. Atravessando o rio. Clamaram ao Senhor. E começaram a atravessar o rio. Ao sair. No outro lado. Glorificaram ao Senhor. Porque nenhum se perdeu. Mas eles estavam prontos. A perder a sua vida. Por causa do reino de Deus. Hoje em dia. Sim. Nós ouvimos. As pregações. Sobre a prosperidade. E vemos tantos ministérios. Em projeção. Mas onde estão aqueles. Que estão prontos. A abrir mão de tudo. Onde estão aqueles. Que dizem. Eis-me aqui Senhor. Envia-me a mim. Amém. 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 Esses que estão aqui na frente, não são diferentes que qualquer um que ficou. Hoje, Jesus está perguntando para cada um de nós, está tudo no altar? Tem muitos que estão procurando um emprego, uma carreira, uma profissão. Para receber o que Deus quer para você, você tem que colocar tudo no altar. Romanos 12 fala de um sacrifício vivo. Quando eu me coloco no altar, vai a minha herança familiar, junto. Vai a chave da minha casa, junto. Vai aos títulos das minhas propriedades, junto. Vai a chave do meu carro ou carros. Vai ao talão de cheques. Vai tudo. Para que venha o reino de Deus, é tudo. Para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, tudo. Deus não entra em barganhas. Deus não entra em barganhas. Deus não tem apenas algo melhor para você. Escolher entre o bom e o melhor não é o negócio aqui. Deus está dizendo que, se você não fizer isso, você não tem vida. Você foi comprado. Eu sinto de dizer isso porque o Senhor está dizendo que tem algumas pessoas que não entenderam. Você foi comprado. Você não tem vida. Sem você colocar isso no altar, você não tem vida. É vida ou nada? É vida ou nada? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Tome sua cruz e siga-me. Tome sua cruz e siga-me. Eu quero que você entenda, quando vem a cruz do Senhor, a maneira que Deus nos crucifica é pela injustiça. Não é pela justiça. Jesus não foi crucificado pela justiça. Ele não merecia morrer. E nós temos que entender que, quando vem a hora de morrermos na cruz, Deus vai usar a mão das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos amigos, para pregar os cravos. Ele vai usar a vida dos nossos vizinhos. Ele vai usar a vida de amigos, inimigos, patrão, colega. E teremos que morrer. Muitas pessoas estão passando por provações e estão clamando diante de Deus. Senhor, por que está acontecendo essa injustiça comigo? E a resposta do Senhor é, para que morra. Para que morra. Para que não haja mais vontade própria em você. Para que você ceda a minha vontade. Pois você foi comprado. E você não pertence mais a si mesmo. Deus não está interessado em cumprir os nossos sonhos. Ele está interessado em nos dar os sonhos que vêm do coração dEle. E nisso, Ele já está determinado a cumprir os sonhos dEle. Para isso, você tem que morrer. Nosso exemplo é Jesus. É o próprio Jesus. Filipenses diz que Ele abriu mão de tudo o que Ele era. Ele abriu mão dos atributos divinos. De onipresença, onisciência e onipotência. Ele abriu mão daquilo que fazia Ele Deus. A palavra diz que Ele não considerou ser igual a Deus. Ele abriu mão, Ele se esvaziou do quê? Daquilo que fazia Ele igual a Deus. E se tornou em semelhança a nós, seres humanos. Tudo o que Ele passou aqui na Terra, Ele passou tal qual nós. É por isso que quando Ele chegou no jardim de Getsemane, Ele teve que optar, Senhor, não a minha vontade, e sim a Tua, seja feita. Se puder passar de mim esse cálice, ótimo, mas se não, não a minha vontade, e sim a Tua. Ele estava determinado já no seu interior. Essa questão já foi resolvida. Ele tinha morrido na cruz, já. antes de ir para a cruz. Ele sabia que Ele seria o cumprimento da palavra de Isaías 53. No interior Ele já tinha morrido. E siga-me. E siga-me. Faz o que Jesus faz. Fala o que Jesus fala. Siga-me. Faz o que Jesus faz. Fala o que Jesus fala. Fala o que Jesus fala. Se você está aqui hoje, você está precisando pedir uma obra sobrenatural. Você precisa de uma revelação sobrenatural de Deus. Você tem que determinar hoje. Minha vida, Senhor, está no altar. Eu sou o próprio sacrifício. Eu sou a própria oferta. Pode fazer o que quiser com a minha vida. Sobre a oferta, Senhor. Manda teu fogo. Fala o que foi que Jesusال. É uma questão de você. Deixa você ver. É uma parte. Vamos lá. Vamos lá. Amém.